Abertura 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 Eu vou me sentir, eu vou me sentir, eu quero mais Vem, eu quero, eu quero ouvir tua voz, vem, eu quero mais Eu vou te dar, eu quero mais Vem, eu quero mais Eu quero, eu quero mais Vem, eu quero mais Quero rogar-te, quero rogar-te, pra lá que eu quero, eu brinco e quero mais. Amém.